Galera, é o seguinte, ó, rapidinho eu aviso, a gente vai fazer uma live com o pessoal do Heróis e Mais, só que a gente vai fazer no canal do Irmão Zalba, porque o canal do Irmão Zalba tá monetizado e a gente vai fazer a live lá. Dois temas a gente vai trocar ideia, Guardiões da Galáxia e Cavaleiros do Zodíaco, o flop absurdo. Então, quarta-feira às 8 horas, save the date aí, quarta-feira às 8 horas, live no canal do Irmão Zalba pra conversar sobre Guardiões da Galáxia e sobre Cavaleiros do Zodíaco junto com o pessoal do Heróis e Mais. Grande momento, Linhagem Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Ó, esse vídeo aqui é um compilado de algumas informações sobre Superman Legacy, somado a uma esperança que foi validada quando assistimos Guardiões da Galáxia 3. Se vocês acompanharam o nosso vídeo, falando dos Guardiões da Galáxia 3, a nossa crítica sem spoiler, vocês perceberam que a gente já tinha uma confiança em um bom trabalho do James Gunn para o Superman, tá? Então assim, vocês que acompanham a linhagem sabem que a gente está apostando neste Superman no James Gunn. Claro, tem muitas pessoas que estão falando que o James Gunn vai cagar no Superman, vai errar, mas a gente já repercutia antes do quão o James Gunn estava envolvido com esse Superman, além dele não poder errar neste Superman. Depois que a gente assistiu Guardiões da Galáxia, essa nossa confiança, ela aumentou demais, a gente vai trazer alguns motivos sobre o porquê e algumas informações sobre Superman Legacy. Isso aí galera, o Guardiões da Galáxia 3 do James Gunn, ele foi uma semifinal, e o time jogou muito bem na semifinal, e a final é o Superman. Se o time jogou muito bem na semifinal, você fica mais otimista, é normal. Você fica mais otimista porque o time tocou a bola, o time fez 3x0 numa semifinal de Copa do Mundo, beleza? Pô, o time jogou bem, 3x0, você chega gigante na final. E o James Gunn fez isso, ele fez um excelente trabalho com o Guardiões da Galáxia 3, e ele chega muito maior, muito mais confiante no Superman Legacy. Tudo bem que não começou as filmagens, ele gosta muito da zoeira, não se aplica algumas coisas no Guardiões da Galáxia que se aplicaria ao universo do Superman. Sim, a gente concorda. Por exemplo, tem uma informação aí que, né, a gente vai trazer aqui que eu não gostei muito. Mas depende de como, porque Superman não é Guardiões da Galáxia, é outra coisa. E esse filme do Superman é aquele que vai dar toda a direção pra essa nova DC, e também é o filme dos próximos 10 anos do James Gunn. Esse Superman. Esse Superman vai ser o filme, daqui a 10 anos vamos estar falando desse filme do James Gunn, sendo muito ruim, muito bom, ou razoável. E eu acho que ele vai tentar ousar para o bem. Mas é claro, a gente vai ter que esperar muito até esse momento. Mas que ele chega bem para o Superman, sem dúvida alguma ele chega. Chega grande, chega grande e com muita confiança. Faz assim, galera, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Se vocês quiserem ajudar a Linhagem Geek com Pix, qualquer valor, aquele que tocar no seu coração. Chave Pix e QR Code disponíveis na tela. E agora um recado de André Alba. O negócio é o seguinte, galera, se você acompanha a Linhagem há muito tempo, sabe que a gente é contra qualquer patrulhamento ideológico, dentro de série, dentro de anime, de desenho, de tudo. Porque você sabe que a Lacrate, ela piora a obra e polariza mais ainda qualquer espectro. E agora, se você não concorda com alguma coisa, se eu não gostei desse filme, não gostei daquela série, é porque tem alguma coisinha errada com você. Porque o patrulhamento fala, você não gostou porque você é isso, você é óbico, você é na pista. É exatamente o que essa turma faz. E você acaba sendo cancelado por ter uma opinião divergente, não por preconceito. E é aí que entra a Revista Oeste, porque nos últimos três anos, a Revista Oeste tem sido pioneira em produzir novamente um jornalismo de qualidade no Brasil. No lugar da propaganda ideológica, que a gente tá acostumado com a velha mídia. E como a Revista Oeste tá fazendo isso? Com um time de primeira de jornalistas. Com Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, José Roberto Guzzo e muito mais. Então você precisa ficar sabendo a verdade dos fatos, seja na política, seja na cultura pop ou qualquer outro. Porque a gente sabe que a Lacrate, ela tá até no esporte. Então você tem que ficar ligado pra... e também ver o contraditório. Você tá vendo a grande mídia, você vê na Revista Oeste. Pô, quero ver o que é a opinião dos jornalistas da Revista Oeste. Então é o seguinte, pra você liberar o seu acesso a um acervo com mais de 160 edições da Revista Oeste, Revista Conservadora do Brasil, você vai aqui na descrição, clica no link e faça uma experiência com a Revista Oeste, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E pra você que está procurando emprego, está deslocado no mercado de trabalho, está vendo pessoas sendo promovidas na sua frente, está se preparando pra uma viagem internacional, ou se preparando para morar fora do país, saiba que em qualquer lugar do país, você precisa do inglês. Vou dar um exemplo pra vocês. Foi recentemente, na minha casa, um casal de amigos nossos, amigos de muito tempo, que moram na China. E você sabe qual que é a língua que eles se comunicam com os chineses? Exatamente, o inglês. Então você precisa ter o inglês para qualquer tipo de oportunidade que você vai fazer fora do país, seja pra qualquer país. Além disso, você sabe muito bem, a sua mãe deve cansar de falar pra você, que você precisa ter um inglês fluente para ser promovido na sua empresa. Aquela coisa, sabe? Ah, ó, o João ali foi promovido porque ele tem inglês fluente, tá vendo, Otávio? Faça o inglês. Então a gente vai apresentar pra você o método Beway do nosso parceiro e professor Jonas Bressan. Mais de 150 videoaulas super completas, plantão de dúvidas, aulas exclusivas com o professor Jonas Bressan. É um dos cursos mais vendidos da internet e o curso de inglês mais vendido da internet. E a gente te dá uma grande oportunidade aqui com 100 reais de desconto pra que você faça o curso de inglês, aprenda a falar inglês e consiga crescer dentro do mercado de trabalho. Então não perca tempo, link na descrição e aprenda a falar inglês com o método Beway. Vamos falar então do James Gunn, galera. E aqui a gente tá falando do James Gunn, diretor, tá? James Gunn trabalhou, por enquanto, somente com personagens de prateleira C&D. C&D? Eu não vou nem colocar B. É C&D, Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida e Pacificador, tá? Todas essas obras do James Gunn tiveram muito bem a assinatura dele. E aí eu elenquei aqui, qualidade na direção, qualidade no casting, intensidade em cenas de ação, plano sequência, trabalho em câmera lenta, valorização de atos heróicos. E aqui eu coloquei um acréscimo do Adam Warlock. E tem a trilha sonora épica. É, trilha sonora épica, verdade. Não posso esquecer da trilha sonora épica. Por que eu coloquei o Adam Warlock aqui? Porque de todos os heróis que o James Gunn trabalhou até hoje, o Adam Warlock é o que se assemelha mais ao Superman. E ele tem cenas no Guardiões da Galáxia 3 que eu olhava ali e eu falava. Se o James Gunn fez isso com o Adam Warlock e com o Superman, ele vai deitar. E outra coisa, no Guardiões da Galáxia 2, a briga do Peter com o pai é bem Superman. Sim, é. É bem Dragon Ball. Sim. Então, assim, é claro, ali naquela época do 2 nem se falava do James Gunn na DC e tudo mais. Mas ele tem a experiência em cena de ação. Ele tá fazendo muito bem a cena de ação. Sim. E, assim, a gente vê um esmero muito grande do James Gunn postando a foto do roteiro, xícara, fazendo homenagem pro pai. E antes que as pessoas que não estão acreditando e você tem total direito e liberdade, ainda, né? Total direito e liberdade de não estar confiante do James Gunn. O que eu mais gostei da declaração dele sobre o Superman, ele falou da American Way. American Way, eu falei, opa, porque a American Way, a American Way e Lacrate não se conversa. Sim. Por mais que seja de lá que venha a Lacrate, né? O berço da Lacrate, infelizmente, tá sendo lá. Porque também é o lugar mais poderoso culturalmente. Então, eu gostei muito quando ele falou isso. Esse Superman vai ter o American Way. Eu falei, opa. E aí, você soma as declarações dele, a preocupação dele com a qualidade do último trabalho dele, que é o Guardiões da Galáxia 3. Cara, tem muita coisa positiva. Até eu que sou um dos mais pessimistas. Mas tem muita coisa positiva. Tem. Então, isso que o Gabriel falou, a gente tá falando do Guardiões da Galáxia 3, que é um filme que a gente viu faz uma semana. Olha isso. Pô, meu. E se você não assistiu, você é fã da DC, mesmo que você não tenha assistido nenhum Guardiões da Galáxia 3, você tem que assistir. Porque aí você vai e vai com o olhar técnico. Fala assim, meu, porque não precisa, porque ele trabalha muito bem e você não precisa... Claro, você precisa saber dos mínimos acontecimentos, mas ele te dá um respaldo muito bom. Pra quem não viu dois, etc. É só lembrar do acontecimento do Thanos, que aconteceu com a Gamora, e pronto, estabelece o time. É, porque se você gosta de filme de super-herói, você assistiu o Ultimato. Exato. Você pode não ter assistido o Guardiões da Galáxia, mas você assistiu o Ultimato. Mas você tem... Os fãs da DC, eles têm obrigação de ver o Guardiões 3, cara. Exatamente. Porque é o mesmo diretor e ele fez um excelente trabalho. Não é filme... Eu considero Guardiões não filme de super-herói. Filme. É um bom filme. É. Eu não tô comparando aqui, mas o Cavaleiro das Trevas, ele não é um filme do Batman. Ele é um excelente filme. E o Guardiões, ele entrega isso. Ele é um filmão. Ele é aquele blockbuster classe S. É isso mesmo. Entendeu? Então, quem é fã da DC e quem tá com medo do James Gunn e não viu o Guardiões 3, tem que assistir. É, então, eu fiquei muito empolgado com a resposta desse filme, porque o James Gunn, ele trabalha... O ato heróico é muito importante. A gente tá falando de Superman. Não tem super-herói que esteja dentro do contexto dele o ato heróico. E tem que ser muito grandioso. E a forma como o James Gunn valoriza o ato heróico em todos os Guardiões da Galáxia é muito importante pra gente fazer essa associação com o Superman. Vamos agora entrar em algumas informações complementares aqui sobre James Gunn. Ó, James Gunn garantiu que teremos atores de Guardiões da Galáxia em Superman. A gente sabe que isso é uma prática do James Gunn. O James Gunn é um cara... Ele rende o bloco. Ele é um cara que ele é muito fiel a quem trabalha com ele. Você pode reparar em vários filmes que ele trabalha. Tem sempre... Porque assim, tem muito diretor que tem um ator querido. O ator que gosta de trabalhar, isso é normal na vida. Claro. Se você é dono de uma empresa, dono de uma empresa X, e você já trabalhou com um cara, né? Tô falando na questão profissional. E você achava que ele desempenhava bem profissionalmente, aí ele acabou saindo. E depois teve a oportunidade de recontratá-lo. Você fez isso. Isso é normal na nossa vida. Tem pessoas que a gente gosta, que a gente consegue uma sintonia maior. Então eu também não duvido que nós teremos atores de Guardiões da Galáxia 3 no filme do Superman, ou até mesmo nesse novo universo da DC. Porque, na boa, galera, o casting de Guardiões da Galáxia é excelente. É excelente. O David Bautista, o Chris Pratt, a Zoe Saldanha, todos eles. A menininha que faz amantes. Sabe? O casting é muito bom. O casting é muito bom. Então ele já colocou aqui que provavelmente nós teremos atores de Guardiões da Galáxia no filme do Superman. Vamos para a próxima notícia. David Zaslav fez uma declaração muito importante sobre esta questão do Superman. Abre aspas. Nós temos o James Gunn e o Peter Safran trabalhando duro na DC, o que fará a empresa crescer ainda mais. Eles estão muito preocupados com a DC. O primeiro rascunho do roteiro de Superman Legacy já está pronto. Gunn está em uma missão de Deus. Ele completa. Esse é um ótimo momento para mostrar o quão forte será a DC e quão sustentável será o seu crescimento global nos últimos anos. Olha só que importante isso, galera. Tudo bem que assim, a curva da Marvel fez assim com o Guardiões da Galáxia 3, né? Mas é como a gente falou no vídeo sem spoiler. Esse filme do Guardiões da Galáxia não conversa em nada com o que aconteceu na fase lacro. Zero. Zero. Tanto que muita gente criticou o pós-crédito. Você queria o quê na cena pós-crédito do Guardiões da Galáxia? Ele encontra com a She-Hulk? Não. Até o James Gunn deve ter falado, ó, cena pós-crédito e não quero colocar ninguém aí dessa safra aí que vai estragar meu filme. Entendeu? Então tem que cair para a real, né? Tem que cair na realidade. O Guardiões da Galáxia, ele dá um pau em tudo que a Marvel fez depois do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha 3 foi fora da curva. Também não tinha como errar naquele Homem-Aranha, né? Não tinha. Então o Guardiões da Galáxia, ele tem um nível muito alto. Então não conversa com nenhum do que a Marvel está fazendo agora. E isso vai ser interessante, a gente pode até falar em outro vídeo, do impacto que vai ter internamente na Disney. Fala assim, ó, peraí, esse Guardiões é muito bom. Por que será que ele é muito bom, né? Isso. O que aconteceu aqui? Foi tão fora da curva. Então internamente ele também vai impactar. E aqui, o James Gunn, ele tá tendo o aval do CEO. Fala assim, ó, faz aí, bicho. E você imagina, a gente tá falando da equipe da Disney, você imagina os Aslavi vendo Guardiões e falando, meu Deus do céu. Ligou pra ele depois. Ô, James Gunn, eu quero exatamente o que você fez com o Guardiões da Galáxia. Falando em qualidade, né? Eu quero isso no Superman, eu quero impacto, eu quero drama, eu quero essa força toda. E o James Gunn, ele mostrou isso. Agora. Vamos falar agora sobre a busca pelo ator. Que vai começar o burburinho, esse burburinho é bom. Assim, a gente já fez inúmeros vídeos sobre... Vai ser um deles, hein? É, eu tenho certeza que vai ser um dessa leva aí que a gente trouxe em vídeos anteriores. Ó, James Gunn falando sobre o Superman. É difícil, mas estamos procurando a pessoa certa. E para ser sincero, temos algumas ótimas opções, o que me deixa animado. Mas tem que ser alguém que tenha toda a humanidade que o super-homem tem. Mas ele também é um alienígena. Tem que ser alguém que tenha a bondade e a compaixão que o Superman tem. E tem que ser alguém em que você queira dar um abraço. Então, vamos analisar... Cara, mas é uma excelente definição, né? Vamos analisar o seguinte. Ele vai olhar para esse cara que vai fazer o Superman como que ele é na vida real dele. Porque não dá para pegar um Ezra Miller para ser o Superman. É. Então ele vai analisar a história desse ator. Não só como ele é como ator, mas como é que ele é na vida pessoal. Porque assim, esse Superman não pode ser envolvido em polêmica. É um Superman para os próximos minimamente 10 anos, né? Esse Superman não pode ser o Superman da farra, entendeu? Da Night, tipo, o Neymar não podia ser Superman, né? Aí vão falar, ah, mas não tem nada a ver a vida pessoal com a profissional. Nesse caso tem, porque é o Superman. Esse cara, ele vai ser nos próximos 10 anos, um cara que estiver andando na rua. E a criança, quando olhar para ele, vai falar, olha o Superman. É. Esse cara vai ser aquele cara que os pais vão estar ligados, se der alguma besteira na internet, já vai ser queimado. E ele é o Superman. Ele tem que ter comportamento de Superman na vida real. Ele precisa disso. Porque ele vai interpretar um dos super-heróis mais importantes da história por um longo período. Por exemplo, o Tony Stark, que foi o grande herói da fase de ouro da Marvel, ele já era o cara mais da Night. Gostava de tomar um uiscão, entendeu? Então, o Robert Downey Jr. não precisou mudar muita coisa. Agora, o Superman precisa ser um cara mais reservado, que não se meta em polêmica, que não fique fazendo festinha. Por que eu estou falando isso, André? Porque teremos um Superman novo. E segundo informações, o James Gunn está procurando um Superman na faixa de 20 anos de idade. Aí é perigoso. É, aí começam algumas coisas que... Não sei se precisa de 20 anos, né? 20 anos. Porque também é difícil, cara, ser um Superman, vai ganhar uma bala e não fazer uma festa, né? É, então... Vai ser muito difícil. Não sei se precisa... Porque eu estou de olho no Batman também, porque ele falou que o Batman vai ser mais velho. Porque já vai ter o Damien. É, porque já vai ter o Damien. Então, eu não sei se um Superman muito jovem ou um Batman mais velho vai fazer muito sentido. Mas... É... Tem que esperar. Vai ter que esperar pra ver qual é o tom. Eu estava até conversando com o Fabião. A gente estava conversando com o Fabião. O Fabião está descrente. O Fabião está descrente. Mas ele pode, tá? Ele... Ele... É normal. O Fabião falou uma coisa interessante. Se pegar o Superman de 20 anos, vai parecer o Superboy. Exatamente. Ou então vai parecer Smallville. É, você começa a ter vários más. Mas não sei, a gente só vai ter a impressão no trailer. É. O ator vai ser escolhido. Vamos ter pôster, vamos ter design. Mas é o trailer que a gente vai sentir o impacto e o tom. Agora, tem uma informação aí dos personagens. Que é o seguinte, que é aí onde eu... Fala. Fala você. Vai. Parece que nós temos alguns personagens já definidos, né? Como o Lois Lane e o Lex Luthor. E aí falaram que vai ter o Cripto. A partir do momento, se esse cachorro falar uma palavra no filme, aí eu já vou ser obrigado a... Porque depende muito do... Vai perder ponto. Vai, vai. Para quatro, anota. Se ele falar... Se o cachorro falar oi, vai para quatro. Porque assim, a gente está esperando um filme, sabe? O Superman não dá para ser muito galhofa. Igual o Guardiões da Galáxia. É o que a gente sempre fala. Uma coisa é o Guardiões da Galáxia e outra coisa é o universo do Superman, né, cara? Então, não sei se um cachorro falante cabe ali. Não importa o motivo. Eu acho que você perde muito. Eu acho que... Eu espero um Superman parecido com o do Henrique Avil. Eu espero. Ah, eu não sei, viu? Eu estou falando do Tom. Homem de Aço. Sério. Não tão... Sério. Eu acho que o Tom vai mais para o Superman do Christopher Reeve. Sim, sim. Eu acho que o Tom vai mais para aquele. Porque assim, a gente estava até nessa discussão que é bem legal esse debate. Eu, inclusive, convido todos vocês a comentarem sobre isso, que é bem legal. Porque o Tom do Henrique Avil é o Tom Darkão. Muito Dark. Teve muitas pessoas que não gostaram e tal, né? Se distancia um pouco da originalidade do Superman, que ele não é tão... Tão Darkão. Tão... Tão depressivo. Chega alguns momentos e parece depressivo, né? Sim. O Tom do Superman do Christopher Reeve é o Tom ideal. E eu acho que o James Gunn vai trabalhar naquele Tom. Porque se ele for no Tom Darkão, vai ser inevitável a comparação. Vai ser inevitável. E a gente estava até conversando. Por exemplo, no Superman do Christopher Reeve, o próprio Superman, o próprio Clark Kent, tem momentos de alívio cômico. Tem momentos de alívio cômico. Quer ver? Teve um... Vou dar um exemplo que me veio na memória agora. Tem uma hora que a Lois Lane, Christopher Reeve, tá? Ela está chamando um táxi. Táxi. Ela está junto com o Clark. Táxi. Táxi. O táxi passa e ignora ela. Aí o Clark dá um assovio. Mas um assovio muito forte. Capaz de chegar no ouvido do taxista. O taxista para. Se eu não me engano, até os carros balançam. Porque ele sopra forte, né? Aí todo mundo para assim. Ele dá uma disfarçada assim, sabe? Tá? Então assim, é um alívio cômico. Isso é um alívio cômico. Tem um outro. Não sei de qual Superman que é. Talvez seja o Nuno 2. Que ele vai trocar de roupa numa cabine. Essas cabines que tiram foto. Então ele troca. A cabine vai tirando foto. Aí tira a foto dele como Clark, Clark, Clark. Aí Superman, Superman, Superman. E aí ele sai da cabine transformado em Superman. Aí ele pega as tiras de foto. Ele destaca a parte do Clark. E dá a foto para o menino só do Superman. Alívio cômico. Entendeu? Só que assim. É pontual. Mas é o alívio cômico do Superman. Eu acho que o James Gunn, ele vai vir nesse alívio cômico. Outro detalhe. O Superman do Christopher Reeve, né? É legal falar Reeve, né? Não é bom. Ele tinha 26 anos de idade quando ele fez o primeiro, o Christopher Reeve. O Henry Cavill tinha 30. É que assim, de 20 anos para 26, você tem uma mudança física bem importante. Eu ainda acho, de todos aqueles que a gente trouxe, de quem será o que se aproxima mais do Superman. 25 anos, 26 anos, tá bom para ser o Superman já. Tá bom. Porque lembrando, vai ser um Superman chegando no planeta diário. Ele não chega velho no planeta diário. Ele chega novo no planeta diário. A gente não vai ter a origem, mas vai estar ele chegando novo no planeta diário. Então eu acho que assim, não dá para escolher um moleque. Moleque, não dá. Meu, porque ainda não vai ter desenvolvido o shape supremo. Porque é o seguinte, James Gunn. Superman tem que ter o shape supremo, entendeu? Sabe o que é o shape supremo? Vamos lá. Peitoral mesmo, alinhado, quadradão. Tem que pegar no mínimo quarentinha de cada lado no supino. Trapezião, ombreira, cebolão, anaja, aquele oblíquo rasgando serrátil. Então não dá para você pegar. Um cara de 20 anos ainda não vai ter desenvolvido tudo isso. Digo ator. Então se você pegar um cara de 25 anos aí, focado, querendo ser o Superman, dá para funcionar. Agora, com relação ao cripto, assim, eu gosto muito de superpets. Tem as lacratas em idiota, mas eu gosto de superpets. Meu filho ama superpets. Eu acho que é legal o personagem do cripto. Eu acho que essa questão do cripto vai ser o seguinte. Porque é James Gunn. O James Gunn, o Guardiões da Galáxia 3, colocou o cachorro que fala. Tem o cachorro que fala. O Guardiões da Galáxia, você pode me colocar lá. Tem essa licença. Você me coloca com uma vassoura na cabeça porque vai fazer um sentido, entendeu? Sim, sim. Mas você também tem que pensar no universo. É que esse Superman... É um universo, não é só Superman. É que esse Superman, você falou em universo, ele vai ditar como vai ser esse universo. Sim. E a gente está com o Snyder na cabeça ainda. É verdade. A gente está com o Snyder na cabeça. Então vai ser... É um filme... Por isso que a gente fala, é um filme muito difícil. Difícil. Então não dá para você brincar tanto como você brinca com o Guardiões da Galáxia. Entendeu? Você pode até fazer isso, mas ele tem que ter um contexto... É um filme complicado, não é um filme fácil. A gente tem falado aqui. Mas se o cachorro falar, só se for muito bem construído. Então, ele pode muito bem ter o cripto ali, mas não falar. Então, para mim o cripto vai ser o cachorro da família. Ele não precisa falar, mas ele pode ter uma ligação com o Kalel, porque ele é de cripto, né? Mas ele pode ter uma ligação ali com o Clark, ou o Clark entender ele mentalmente. É que realmente, você colocando um cachorro que fala... Doutor Dolittle. Mas é, pô. Né? Mas, vamos lá. Vamos aguardar. Vamos ver o que esse cripto... Como ele vai ser inserido no filme. Mas, mais uma vez. As nossas esperanças, elas se amplificaram depois da resposta de Guardiões da Galáxia 3. Porque, assim, uma coisa é falar, né? Falar, todo mundo fala. Agora, resultado. Guardiões da Galáxia 3 é resultado. É isso mesmo. É trabalho. É o trabalho do James Gunn ali. E, assim, aquilo ali nos empolgou muito. Galera, coloca aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Se esse vídeo fez sentido pra você, faça uma doação aqui pra linhagem Geek, Chave Pix e QR Code na tela. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C. Se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo.